A tentar colocar na área, ainda o número 2 da seleção inglesa e o golo! Marca a seleção de Inglaterra através do número 2, Kielb, Herald, ainda o capitão, cicada de longe e o golo! Remate de longe de Alexander Kielb e é o primeiro golo da Áustria. O remate de longe fica mal na fotografia. E são os ingleses com o suébi e que defesa e depois a recarga o golo! Reparem como tudo aconteceu! Há um toque, a bola fica no corpo, nas costas de Inger Réguer. Vai dar indicação então Stefano Rezotti e a bola no ângulo superior direito da Malisa. Que esteja efusivamente este segundo gol que dá o empate à Áustria. Pode sair contra-ataque com o Futcher. E o golo fica mal na fotografia. O remate é de Joshua Futcher. E são os britânicos, através de Herald, a tentar disponibilizar e o golo! Muita possibilidade agora por parte dos ingleses. A bola a sair de Ben Herald e depois Altonen. Crick Berger a rodar perante um contrário. O passo a atrasar, alguma displicência no passo. E agora a possibilidade para marcar. É uma oferta para a seleção inglesa que aproveita através de Joshua Altonen. Elias Mark a passar por um adversário. Agora aqui a tentar a simulação. Atirar a seleção inglesa. Pode ir para o golo. E cá está. Marca a seleção inglesa através de Archie Franks. Richard tentou ali ludibriar. Agora tenta responder. E o golo! Marca a seleção da Áustria através do número 4. Elias Marks. Jogam-se os últimos minutos. E cá está o golo da Inglaterra. Novamente por Jankin Richards. A fazer a Crick Berger. E cá está. A pontagem decrescente vai terminar o jogo. Vitória merecida por parte dos ingleses. Foram sempre superiores ao longo dos... Então... Veja só... Apoio. E aí